Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo pra vocês. Nesse quadro eu analiso o currículo de vocês que estão inscritos no nosso canal, que nos enviam um currículo pra análise. Caso você queira que eu analise o seu currículo, né? Se você é uma pessoa nova, tá chegando por aqui agora, quer que eu analise o seu currículo também? A gente faz isso 0,800 pra você. A gente não cobra nada, simplesmente porque nossa missão é qualificar mais e mais pessoas pra ingressar no mercado de trabalho. Então você pode comentar aqui abaixo que a nossa equipe envia o número pra você pra que você possa enviar o seu currículo pra eu analisar aqui na tela do meu computador e apontar na minha visão quais são os erros e acertos do teu currículo. Tá bom? Se você quer participar desse seu currículo também. Eu não preciso falar pra você da importância que o currículo tem na hora da contratação. Se você manda o currículo pra empresa e o currículo tá mal formatado, sem campos que precisa ter no currículo, você acaba perdendo grandes oportunidades. Então pra que isso não aconteça com você, acompanhe esse quadro que ele vai te ajudar demais. Roda a venta pra gente começar. Fala meu líder, minha líder, preste a mão de atenção. Antes de você entrar no conteúdo raio de um vídeo, de eu ir pra tela do meu computador, eu preciso dar um recado pra você. Se você ainda não conhece o nosso site de cursos grátis, www.papcursosonline.com.br Nesse site aqui, você pode fazer cursos disponíveis aí 24 horas por dia. Todos os cursos são gratuitos. Você não vai pagar nada pelo material, não vai pagar nada pra assistir as aulas. O link tá na descrição pra você. Vai lá no site, confere. São mais de 30 opções de cursos. No final do curso, você vai fazer uma prova. Se você passar na prova com nota 7 ou mais, quer dizer que você, de fato, aprendeu o conteúdo do curso e é liberado pra você comprar o teu certificado. Então, preste muita atenção. Nossa empresa, ela não cobra nada pelo curso, não cobra nada pelo material, nada pra você fazer a prova. Você vai aprender o conteúdo. A única coisa que o Papo Cursos cobra é uma taxa para emissão de certificado. Atualmente, o preço do certificado é R$39,90. Eu não sei até quando vai ficar esse preço. Por isso, aproveita essa oportunidade, tá? Vai lá no site, faz o teu curso, adquira o teu certificado. Eu vou te dar agora um cupom de desconto pra você adquirir o teu primeiro certificado com desconto, tá? Cupom Primeira Vez. Você adiciona esse cupom na hora de pagar e o teu certificado vai cair de R$39,90 pra apenas R$24,95. Então, não perde tempo. Vai lá no nosso site, confere. Você vai amar os nossos cursos, beleza? Vamos lá bater lá no meu computador agora, onde eu vou analisar os três currículos do vídeo de hoje. Vamos começar pela análise da nossa querida Débora Gama dos Santos. Ela que é da cidade aqui, Amazonas, 92? Acho que é. Débora Gama dos Santos. Vai ter também o currículo do nosso amigo Gabriel Lucas Queiroz e também do Juan Matheus. E eu quero fazer um desafio pra você que tá me assistindo aí. No final, eu quero que você me diga qual foi o currículo que você mais gostou e por quê, tá bom? Eu quero que você dê por que você gostou mais dele, tá bom? Ah, é essa a opção. Ah, eu gostei mais desse por conta disso, disso e disso. Tá certo? Quero que você dê a sua opinião no final. É como se a gente fosse aqui um consenso, tá? Vocês aí estão na sala comigo e a gente tá analisando os currículos pra chamar pra determinada entrevista, por exemplo. A gente vai considerar aqui que a entrevista a gente vai chamar é de acordo com o objetivo daquela pessoa. Beleza? Então, no final, eu quero que vocês me deem a sua opinião. Vocês comentem aqui no vídeo. Débora Gama dos Santos. Ela tem 19 anos. Colocou aqui os dados pessoais. Certo? O objetivo, ela colocou em busca do primeiro emprego. Por que que tá marcada aqui em vermelho? Porque no objetivo, é importante que você coloque a área que você quer trabalhar naquela empresa. Por exemplo, atuar na área administrativa da empresa. Atuar na função de vendedor. Certo? De fato, a área que você quer trabalhar naquela empresa. De preferência, uma área que você tenha qualificações e tenha experiência na área. Se você tiver os dois, maravilha. Se você não tem experiência, tenha no mínimo qualificações. Se não tem qualificações, é importante ter alguma experiência. Entendeu? Formação, ensino médio completo. Experiência profissional. Tive experiência como vendedor em uma loja de roupas. Ou seja, se teve experiência, não é o primeiro emprego. Já teve uma certa experiência de trabalho. Então, você deve colocar a sua experiência da seguinte forma. Preste atenção. Quando você vai colocar a experiência aqui, ó. Experiência profissional, você tem que colocar. Cargo. Olha, ó. Empresa que trabalhou. Qual foi o cargo? Admissão ou entrada. Você pode colocar, beleza? Vou botar até aqui do lado. Entrada. Admissão ou entrada. Você pode usar de urnomenclatura. Você escolhe emissão ou, se quiser utilizar, saída. E principais atividades. O que você fazia na empresa? Ah, eu atendia os clientes. Atendia. Recebia pagamento. Operava caixa. Fechava caixa. Tipo de coisa que, em alguns casos, você faz. Outras coisas não. É importante que o cara que vai receber o teu currículo, ele saiba exatamente aquelas atividades que você fez. Entendeu? Beleza. Você vai colocar dessa forma a experiência. E cursos estes curriculares. Ela colocou apenas 5 cursos aqui. Eu acho que está um currículo fraco ainda. Ele deixa de ser muito fraco, né? Eu digo sempre para vocês o seguinte. De 5 cursos abaixo é um currículo muito fraco. De 5 a 10 cursos é um currículo fraco ainda. Ele deixa de ser muito fraco, mas ele é fraco ainda. De 10 a 15 cursos já é um currículo bom. E de 15 cursos acima é um currículo excelente. Muito forte. Quanto mais cursos, mais peso normalmente o currículo tem na hora de uma seletiva, tá? E continue, no caso, Débora, aqui, se qualificando, se preparando. Escolha uma área que você quer entrar de cabeça nela e se qualifique para essa área em específico. Entendeu? E ajuste essa parte da experiência profissional aqui. Essas aqui são as minhas recomendações para você. Gabriel Lucas, ele nasceu em 2009. Tem o quê? 14 anos, né? Ele está em 2023. Tem 14 anos. Ele que é de Minas Gerais. Ele colocou atuar como jovem aprendiz em qualquer área. Com o intuito de aprender as atividades e atender bons resultados. Ele não disse a área que queria. Disse apenas que queria ser jovem aprendiz. Mas ele falou a área, né? É importante colocar a área desejada. Por exemplo, atuar como jovem aprendiz na área administrativa. Atuar como jovem aprendiz na área comercial. Atuar como jovem aprendiz na área logística. Sabe? A área que, de fato, você quer se candidatar. Colocou aqui educação. Está fazendo o 9º ano. Colocou cursos intensivos de Power BI. Semana do Excel e Jornada Python. Então, três cursos de poucas horas aqui. E mais voltado para a tecnologia, né? De sistemas. E informações complementares. Excel ou de PowerPoint. Edição de vídeos básicos. Informática básica. É um curso. É um currículo mais voltado para a área... Vamos supor, de informática, né? Para essa área, sim. Mais jovem ainda. Está se preparando para essa área. Eu digo para você, Gabriel Lucas. Se continue na preparação. Continue na qualificação. E se você quiser melhorar o seu currículo. É colocar mais cursos aqui. Para que você possa ter um currículo mais preparado. E eu recomendo a você assistir ao vídeo. Como fazer um currículo passo a passo. O link está na descrição. Você assiste esse vídeo. Você baixa o modelo de currículo que eu recomendo. Para que você possa só substituir com os teus dados, tá? Mas essa estrutura, ela está bacana. Pode melhorar, sim. Se você utilizar o que eu estou falando para você. Fechou? E Juan Matheus, ele utiliza o modelo que nós recomendamos aqui no PapiCurso. Porém, ele complementou algumas informações aqui. Vamos analisar. Ele colocou o LinkedIn dele também. Que dá para a gente poder verificar. Juan Matheus, 21 anos de idade. Ele é de Osasco, São Paulo. Objetivo, analista de laboratório. Ele colocou aqui, ó. Resumo profissional formado em técnico em química. E cursando sexto semestre de farmácia. Ótima comunicação interpessoal. E conhecimento na área de instrumentação química. Você pode deixar, tá bom? Eu tiraria. Mas se você quiser deixar isso aqui, cara. Se for oportuno para você, você deixa. Mas eu tiraria, tá bom? Você colocou aqui, ó. Graduação em farmácia. Cursando, eu colocaria aqui, ó. Sexto período. Cursando sexto semestre. Você pode colocar aqui. Cursando sexto semestre. E aqui, você pode colocar só isso aqui, ó. Formado em técnico em química. Formado em técnico em química. Colocaria aqui. Que aí, o cara ia saber. Que você é um cara que tem técnico em química. E graduação no sexto período em farmácia. E aí, que é essa informação aqui, ó. Certo? Formação complementar. Inglês e pacote office intermediário. Se você não fala inglês fluente. Nem precisa nem colocar aqui, beleza? Mas se você fala inglês fluente, pode deixar. Histórico profissional. Eu sinto falta de mais custos aqui. Eu sinto poucos custos, né? Poucos custos profissionalizantes. Você poderia e deve fazer mais, tá bom? Histórico profissional. Dezembro de 2022. Atualmente. RD. Aia Drogasil. Colocou aqui atendente 2. Atendimento ao cliente no balcão. Dispensão de medicamentos. Descontrolado seguindo a RDC. Realização de atenção e assistência farmacêutica. Relação de desconto de medicamentos. Contagem de cofre da loja. Lançamento de sangrias. Outra experiência na mesma empresa. Trabalhou mais ou menos um ano nessa função. De atendente 1. Ele atendia o caixa. Atendia o cliente no caixa. Organização do layout de estoque. Recebente e organização de etiqueta e preço. E aqui depois de um certo tempo. Ele foi promovido para atendente 2. Tá? Ele foi. Subiu de nível, né? Subiu de cargo. E hoje ele tá aqui. É... Considerações aqui, cara. O currículo tá bem estruturado. É um currículo que tem já uma formação. Na área que tá trabalhando. Eu acho bem interessante. Mas ele quer migrar para a área de laboratório, né? Analista de laboratório. Ou seja, é um currículo que eu considero currículo bom. Bacana. E pode melhorar cada vez mais. Conforme você vai fazendo mais e mais cursos. Mas tá alinhado. Tá pra área desejada. Área de saúde. E também curso nesse segmento. Beleza? Turma! Agora comenta aqui. Você que tá me assistindo aí. Comenta quais destes 3 currículos aqui. Você achou mais interessante. E por quê? Comenta aqui. Quero ler os comentários de vocês. Vamos lá. Vamos embora. Comenta aí. Um abraço. Até a próxima.